O que eu fazeria no mini-quete? 1. Pedi esmola É, eu vou pedir a esse povo aqui um dinheiro pra ver se eles me dão Ei, me dão uma esmolinha? Não, de nada Você, me dá uma esmola? Hã? Não? Nossa, todo mundo, ninguém quer me dar esmola Me dá esmolinha? Não, né? 2. Banhar no rio porque tá fazendo calor É, hoje tá muito calor Eu vou dar uma banhada nesse rio aqui Uh, é furo Tava fogando ali Ih, atravessei Vou ter que ir de novo Mas que rio muito fundo 3. Ficar em casa É, eu agora vou entrar aqui nessa árvore, né? Ficar aqui debaixo Porque aqui é minha casinha, ó Ó Ah, relaxante, hein? 4. Ganhar um litro de leite do cidadão É, moço Muito obrigado pelo litro de leite, tá? Obrigado De nada Agora eu vou beber Uh, que gostoso 5. Dormir numa cama velha Ai, agora eu vou dormir nessa caminha velha, né? Vamos lá Uh Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que é que o mendigo fazeria o Billy Quest Então Esse foi o vídeo Se vocês gostou Deixe o like E aperte o sininho Para estar trazendo as notificações Falou! Boa!